Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu estou fazendo com esse cabelo bagunçado porque eu vou testar uma nova hidratação Que vai ser com café e ovo Não reparem na minha voz porque eu estou doente sim Então, bora lá pro vídeo Ah, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like Então bora lá pro vídeo Então gente, vocês vão precisar de café Um ovo E uma hidratação A que eu vou usar é da Novex, crescimento renovador Essa daí Eu tenho uma da Salon Line, só que como ela é mais cara Eu não vou usar com essa, porque vai que não dá certo Então eu vou testar com essa aqui E de um liquidificador E um liquidificador Se tiver um paninho, vocês tirem com a linha Claro, não vai usar o liquidificador com o pano, né? Tá bom E aí mãe Aí vocês botam O ovo Gente, eu uso uma colher de plástico Despeja A de ferro Porque a de ferro tira os nutrientes E Duas colheres de pó de café Dessa aqui cheia Uma Duas Como aqui tá pouquinho, nós despeja assim Nós despeja aqui mais um pouquinho Tá bom Vai querer também mãe? Quer A minha mãe quer me achar Então eu vou ter que fazer pra ela também Pera aí Pode me tomar Pegar o teu ovo aqui E quando mesmo Porque a parte de cima tá pôde Isso aí fica onde? Esse aqui é o que terá Mas olha logo o salazinho aí Como é que tá? Vou quebrar aqui porque vai que tá frio Não, boa Ainda bem, tá bom A minha mãe só fica dizendo Que o ovo tá pôde Seu ovo tá A minha mãe O ovo não tá pôde Aparece a mãe Agora porque é pra duas pessoas Mas como Quando é só pra um Você despeja só um ovo Mas como é pra duas A gente fez isso Então vamos lá Mais duas colheres de pó de café Você despejou o negócio Pode ser o daí dentro já Duas E despeja um pouquinho Pronto Agora vocês Tão a mão E colocou onde a braça Sim? Não, vou botar depois Você estampe, viu gente Porque Se não vai Bota tudo em vocês Verifique se não tem Mais uma colher dentro, viu De boa Mesmo vocês desenrolam Aqui embaixo, viu Olha só Olha o banco aí Quer um banquinho não? Pra ficar melhor Não, obrigada Tá com a zoada história Será que eu vou Pode filmar meu pé A gente ficou Muito bonito não Mas bora assim mesmo Bora Pega a hidratação Aí é nova gente Fica a mesma colher do café Ele bota com um Uma Duas Seis Porque é pra duas pessoas Sabe? Quatro Cinco Seis colheres dessa, viu? E um pouquinho Agora vocês vêm aqui com a colher E mexe Tá ficando bonito, gente Tá ficando bonito Eu acho que esse Aqui de ficado Tá quebrado Que tá não rodando Tá rodando Aí gente Tá pronto Agora vocês vêm de novo Tá a mesma vasinha do café Que é pra não sujar muito Pra depois vocês lavarem Ou empicelar E vocês despejam A misturinha Tá com a cara ótima Depois vocês botam aqui pra descansar E vai lavar o cabelo Só com o shampoo Então bora lá pegar o shampoo Gente, não vou cartar a bagunça Não reparem Vocês pegam Aqui é o condicionador Vocês pegam o shampoo Eu vou botar um pouquinho desse óleo lá, né? Óleo de coco Ah, vou botar Vou deixar aqui mesmo Vocês pegam um desse E vocês pegam a toalha Cadê a toalha? A toalha Não reparem A toalha tá em cima do ventilador Ah, agora eu vou Levantar a cabeça Mas... Eu... Pera aí, mano Ó, vó Cara, vó cair Tá gravando aqui o negócio Rapidinho É, tô lavando o cabelo dela Então, gente Vó, pera aí Eu tô gravando Deixa eu não falar Que a irmã Ah, não sei Despejei esse cabelo Pra sebrar o cabelo É... Não sei Eu estou gravando! É, pera aí! Você desbucha seu cabelo, sempre dá as portas. Vamos levar a cabeça, gatinha. Tira a toa do cabelo, não joga no meio da cozinha. Segura aqui. Tira a toa do cabelo. Agora, vocês já olham a hora. São 11h47. Aí, vocês deixam meia hora isso aqui no cabelo. Agora, vamos lavar o meu. Bora lá. Pronto, gente. Agora, eu vou lavar o meu cabelo. Tem que levantar o pé, sabe? Para o nosso cabelo. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.